Adivinha o jogador de acordo com os clubes que ele já passou. Quem é esse jogador? Esse tá muito fácil. Esse é bem conhecido pelos fãs de futebol. E esse? Você sabe quem é ele? Esse é o mais difícil de todos. Quem aí conhece esse jogador? E aí E aí E aí E aí